Música 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 Eu não sopreso a minha vida, sopreso o meu coração, sopreso o meu coração, recado de minha pobreza. E eu não sopreso a minha vida, sopreso o meu coração, que eu precisar de minha vida e Dollar tree, sopreso o meu coração, recado de minha vida e me 50 deu e me ando Lag nhà há para desfaz. E eu não sopreso o meu coração, recado de minha vida e me perdi o nosso general P Procâmico em fim para eu te abenender as livras. Eres meu Deus Parecia que era sua vida Como o meu amor de uma rosa E decidir Deus a minha força